Estou preparado a um caminho Endireitando as veredas E cada vez mais diminuindo Por que importa que ele cresça E nele o meu prazer está Eu não sou digno de desatar As suas sandálias E nele a minha vida está E eu caminho com a certeza De que ele virá E é por ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo Endireitando as veredas O que importa que ele cresça E nele o meu prazer está Eu não sou digno de desatar A sua sanidade E nele a minha vida está E eu caminho com a certeza De que ele virá E é ele Por ele que estou gastada A minha vida Perdendo tudo Por amor e com alegria Dono dos meus dias Por ele Por ele que eu estou gastando A minha vida Perdendo tudo Por amor e com alegria Dono dos meus dias E ele virá Soberano em poder Ele virá E o governo Está nele Vejam ele traz Consigo a sua recompensa Ele virá Soberano Soberano em poder Soberano em poder Ele virá E o governo E o governo está nele 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 E com alegria E com alegria E o governo está nele E o governo está nele E o governo está nele E com alegria E com alegria E com alegria E com alegria Sua recompensa, Ele virá Soberano em poder, Ele virá E o governo está nele Veja, Ele traz Consigo a sua recompensa E Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Dono dos meus dias É Ele Por Ele que eu estou gastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Dono dos meus dias Perdendo tudo por amor e com alegria Perdendo tudo por amor e com alegria Perdendo tudo Vale a pena te amar Vale a pena gastar meus dias Vale a pena 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 Soberano em poder, Ele virá E o governo está nele Vejam, Ele traz Consigo a sua recompensa Ele virá Soberano em poder, Ele virá E o governo está nele E o governo está nele E o governo está nele Consigo a sua recompensa Tu és a nossa herança Nosso galardão Nosso galardão Soberano em poder, Ele virá Economics Uma